Olá, mais um vídeo do Embaixador do Churrasco. Mais uma série, né? Embaixador Responde. Antes de começar, tu tem dúvida? Então põe nos comentários abaixo ali que o próximo vídeo pode ser respondendo as tuas perguntas. Júlio, pergunta no vídeo do cupim. Se eu fizer na panela de pressão e depois colocar na churrasqueira, funciona também? Sim, funciona. Porque quando eu pego o cupim, que é uma carne firme, tempero, enrolo no celofane, como no vídeo do cupim, fecho e deixo de duas a três horas no último andar da churrasqueira cozinhando com o seu suco para quebrar as fibras, é a mesma coisa que eu colocar na panela de pressão. Aí seguindo a pergunta, quanto tempo? Uma hora e meia na panela de pressão, depois retira, espeta e vai só dourar o cupim. É o mesmo processo, só que feito no vídeo ali no celofane. Igual panela de pressão, processo celofane. É como uma panela de pressão no espeto. Pergunta do Chamaçu. A marinada pode passar mais tempo? Se sim, o máximo possível que posso deixar. Então a marinada do frango, do cordeiro, no mínimo três horas e no máximo, que faz sentido, 24 horas, de um dia para o outro. Mais que 24 horas não vai fazer diferença. Então, sem uma regra definida, né? Mas na minha visão, até 24 horas faz sentido estar marinando. Mas o mais importante de tudo, marinar no líquido dentro da refrigeração por 24 horas, não fora. Então tem que ser dentro do ambiente refrigerado. Maurício Lima pergunta, no início do assado com o celofane, tu assa só de um lado? Não. Olha só que legal. Quando o cupim está dentro do celofane, eu não tenho a necessidade de estar virando toda hora. Por quê? Porque ele está embalado, ele está como se fosse uma bala dentro da embalagem, cozinhando com seus sucos. Então não é um lado de baixo ou lado de cima, o suco vai pegar em todo o cupim. O bom é tu dar uma viradinha, uma única, de vez em quando, de 30 em 30 minutos, só para ficar mais parelho ali o cozimento. Mas não tem a necessidade de estar virando toda hora. Charles Anderson. Perguntando, por que a cerveja deixa gosto diferente? Essa pergunta é referente à marinada. Então quando eu vou marinar alguma carne, deixar de molho, eu uso cerveja, porque o álcool da cerveja, além de dar um gosto, também vai deixar dourado o porco, o frango, o cordeiro. Então são duas funções, para dar gosto e para dourar. E ainda uso vinho branco seco. Então é questão de gosto. Os dois são utilizados oficialmente para marinadas. Manda Assunção pergunta, amei seu vídeo, parabéns. Pode ser no forno também? Referente ao galeto de galeteria. Sim, pode ser no forno também, só que tem um detalhe. Usa uma forma e uma gradezinha, uma grelha, para não ficar o frango em contato direto com o fundo da forma. E aí vai dar esse toquezinho do assado na grelha dentro do forno. Aí Tomaster pergunta, por que a ponta do peito é tão saborosa? O final da costela, ou o início, porque é, então ela vem da coluna e termina no peito, ou começa no peito e termina na coluna. Essa parte aqui, ela é mais saborosa porque recebe mais movimentação, sangue, suor e lágrima da locomoção do animal. Como eu brinco nos cursos de vez em quando, o animal tem tração na dianteira, então aqui ele faz mais força, aqui trabalha mais o músculo, aqui tem mais sabor nas carnes do dianteiro. Então tem a gordura do peito, tem o granito, a ponta do peito, a maçã do peito, que é a gordura mais saborosa de todo o animal. A picanha desse animal, a gordura não vai ser tão saborosa, não vai ter sabor tão concentrado quanto a da maçã do peito do granito. Então é por isso que a ponta do peito é a carne mais saborosa e tem a gordura mais saborosa. E ele cumprimenta, né? Uma vez perguntei para um fazendeiro qual o melhor carne para o churrasco que ele gostava. E ele respondeu, ponta do peito e tinha razão. Realmente ela é diferente. Entre parênteses, ele colocou, sem hipocrisia. Eu adoro uma picanha também, kkk. Então as duas aí estão na jogada. Mais uma do Ayrton Master. Grande vídeo. Achei que fosse só eu que adorava a sálvia. Amigo, vou montar uma galeteria de finais de semana. Esse tempero serve para a máquina também? Desde já, um abraço e obrigado. Sim, a sálvia fresca ou desidratada é um tempero especial para frango. Tanto fácil tu vai fazer na churrasqueira a carvão ou na máquina, aquela de televisão de cachorro, como se diz, do frango inteiro ou por partes, não interessa. O tempero vale de qualquer forma. Mas o importante é a marinada. Quando eu tinha açougue no bairro Azeem, em Porto Alegre, eu tinha essa máquina de frango também e sempre usei sálvia. Então vale para todas as opções e formas de assado de frango. Nesse momento eu estarei respondendo as perguntas de quem comprou o curso Churrasco na Prática. Se tu não comprou ainda, clica no link abaixo e compra o curso Churrasco na Prática. Lá tu vai ter tudo, tudo o que tu viu aqui nos vídeos e muito mais passo a passo em módulos para tu se tornar um mestre churrasqueiro. Vamos lá então? Perguntas. Existe algum outro nome? Nunca vi granito para vender. Compre-se junto com a costela? Granito é o nome dado no sul do país para a gordura que tem na ponta do peito. Então tu vai comprar ponta do peito, maçã do peito, mas depende da localidade do Brasil. Cada uma chama de um nome. Então Rio Grande do Sul, ponta do peito, granito. Nas outras regiões maçã do peito, ponta do peito também. Então esse é o nome mais chamado. E realmente o que vem depois do peito é a costela. Então é o início da costela no peito. Onde tem a costela do dianteiro, depois a minga e aí depois vem a janela da costela. Os ossos paralelos. Então ossos paralelos atrás, minga e a ponta do peito. Termina aqui a costela. Se tiver congelado, pode selar também depois de descongelar? Olha que legal. Está congelada a carne. Tu descongela descongela no ambiente refrigerado da geladeira. Nunca descongela ela numa bancada acima de 10 graus, 7 graus, 10 graus. Porque vai perder o suco e vai criar bactérias. Tu tirou do congelador, já passa direto para a geladeira, no refrigerador, para descongelar de um dia para o outro. Lentamente, no ambiente refrigerado. Tirou a carne, não precisa estar totalmente descongelada. Tu pode selar ela direto para fechar os poros e depois salgar com sal entrefino. Assim, tu protege mais o suco da carne. Mais uma dica, então, aqui colando. Que tu vai ter isso tudo lá no curso Churrasco na Prática. Clicando no link abaixo, tu se inscreve no curso Churrasco na Prática. Mas vou dar mais essa paninha aqui. Se tu for salgar uma carne que foi descongelada, cuidado com sal. Coloca menos sal, 50% a menos de sal, porque os poros são mais abertos. Então, realmente selar a carne primeiro protege os sucos. Tu fecha os poros e tu mantém o suco dentro da carne protegendo e deixando ela mais suculenta. Qual sal que você usa? Depende da carne, depende da espessura. Eu uso sal branco grosso para cortes mais grossos, com mais espessura. Como um costelão, como uma costela três dedos, como uma picanha inteira, uma mameia inteira. Então, pedaços maiores, o sal com grão maior, que é o sal grosso. Porque ele vai penetrando aos poucos no corte. Cortes mais finos, bovinos, sal entrefino, que é uma gramatura intermediária entre o grosso e o fino. Então, entrefino para cortes menos espessos, mais finos. Quando eu não salgo na churrasqueira, eu uso um sal fino com água quente para fazer uma salmoura. Aí eu pego a carne assada, coloco na salmoura, quente e como. Então, depende do formato, depende do sal. Agora, se eu uso sal temperado ou não, uso o temperado quando eu tenho que dar um gosto naquela carne. Eu não sei a origem. Eu não sei qual é a pastagem, se é ângulo, se é érifor, se é certificado. Geralmente, nos certificados, eu uso só sal grosso para sentir o gostinho do pasto, o gostinho daquela raça. Quando é uma carne comum que eu comprei em um açougue em qualquer lugar, eu vou mais no tempero para dar mais graça na carne. Embaixador, algumas pessoas dizem que o jeito certo de selar a carne é virando somente uma vez. Gostaria de saber sua opinião a respeito. Bem certinho. Se a carne é fina, vou fechar os poros de um lado, depois dou uma virada e fecho do outro lado. Se ela é um pouco mais grossa, tipo um medalhão de contra filé ou de picanha, aí sim eu tenho que fazer a terceirinha aqui, fechar no perfil também. Então de um lado, do outro e fechar toda ela. Porque eu tenho que fazer o efeito bombom, trufa, tipo trufa. Eu tenho que fechar toda a carne na volta para ficar o suco no meio. Mais uma aqui então. Show de bola, ele diz. Outra coisa, nesse caso de selar sem sal. Só lembrando, selar é sempre sem sal. O sal fino funcionaria para salgar depois? Porque aqui no interior, é complicado achar sal que não o fino e o grosso. Eu dou dicas no curso sobre isso, nos cursos presenciais e também no curso de choço na prática. Tu pode pegar um liquidificador, colocar o sal grosso e no pulsar só dar uma quebradinha no sal grosso e dar uma sacudida sempre. Que aí tu vai criar o teu entrefino. Então se não tem na tua região o sal entrefino para comprar, tu produz o teu pegando sal grosso e dando uma quebradinha nele no liquidificador ou num processador. Fechou? Essa é a dica de ouro. Para espetar, pode ser igual picanha e salgar com sal grosso e depois selar com ela salgada? Não. O sal desidrata a carne. Eu não posso selar uma carne que já está com sal. Eu não tenho sentido eu querer preservar o suco, o suco de dentro da carne, colocando sal que ele vai contra o princípio. Então eu só selo a carne sempre sem sal. Depois é que eu acrescento o sal entrefino ou uma salmoura naquele corte. Então salgar a carne para selar não faz sentido. Como identificar se a carne está mal passada no ponto ou bem passada? Colocou a carne para assar, passou um tempo lá, vamos dizer uma entrecô ou um medalhão de picanha e tu está com dúvida. Tu retira ela, pega o garfo, as costas do garfo e massageia em cima da carne. Se ela estiver muito gelatinosa, tu senti gelatinosa, ela está crua por dentro. E se ela estiver mais médio, firme, mal passado para o ponto. E se ela estiver muito firme e nem mexer o garfo, ela está bem passada. Então essa é uma forma que tu tem de perceber no corte se ela está bem passada, mal passada ou no ponto. Então esse foi mais um Embaixador Responde. Quer que eu responda as tuas dúvidas? Põe nos comentários aqui embaixo que o próximo vídeo pode ter a tua resposta. Então, gostou? Curtiu? Deu like? Se inscreveu? Beleza? Tamo junto, ó. Pegou? Tchau, 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 tchau.